Pra sufocar a solidão de sua boca E onde diz que é matriz e quase nunca E quando brigamos diz que é a virar Ao final, se a mara animais passou a ser o meu defeito É bem possível que eu não tenha mais direito De ser matriz porque é somente amor pra dar A vida, o que ela pensa e consiga me despesou Se tu assina sempre é voltar chorando A arrepentida me pedindo pra brincar O amor é como um jogo diferente dos demais Só vence quando empata, quando os dois encontram a paz E a paz é relativa da força do debate Se a gente então discute, quem ganhou não tem razão E o prêmio da vitória é uma baita solidão Você pode ser matriz ou filial Não importa a sua condição O importante é que motive que nos une Porque o resto sendo o resto É a própria explicação Afinal, o que ela pensa e consiga me despesou Se tu assina sempre é voltar chorando Se tu assina sempre é voltar chorando É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí